Salve galera que acessa o nosso clube cultural, estamos aqui no Sherlock Pub, aqui do lado do Bar da Lua e nós vamos conversar com a gurizada da banda Chacabalets, Duda Machado e Yuri Barbosa acompanhado do grande Stefano Rosa da banda Célula Soul que também está se somando ao grupo que vai acontecer um show nesta sexta-feira aqui mesmo no Sherlock Pub e os gurias já estão aqui para conversar com a gente, aceitaram o convite e estão nesse sofá aqui super retrô né, conversando com música aí gurias Salve, salve aí para vocês terem aceito o convite mais uma vez para se somar é isso aí, conta para nós gurias como é que vocês pensaram no show assim e escolheram o lugar, vocês já tinham tocado aqui várias vezes assim? Na real a gente escolheu fazer aqui porque a gente tocou algumas vezes já com o Chacabalets e aí quando a gente montou essa banda né, a banda Clown que a gente juntou a galera para fazer um som a gente já tinha sido convidado pelos gurias aqui da casa para fazer um show com banda e a gente achou, pô galera, tem tudo a ver com a proposta do nosso som, do ambiente sim, pois é então foi meio que automático assim rolou, bem natural e fazer a estreia da banda, do projeto novo aí acho que vai ser da hora tem tudo a ver com o que a gente estava passando é, o que vocês acham que o público pode esperar assim, não só do repertório de vocês mas de clássicos do Rock'n'Roll assim? Bom, a gente, a gente na verdade montou, montou esse projeto nós quatro a gente se conhece já faz um bom tempo, a gente toca junto, já tem um baita tempo então acho que o pessoal pode esperar, mesmo que está rolando os ensaios que é um ambiente bem descontraído a gente, o principal que a gente tem assim é levar a diversão para a galera fazer um som que a gente curte ouvir, curte tocar e passar de maneira bem leve, bem tranquila o pessoal chega aí, curte, curte uma noite vai estar enérgica a coisa vai estar enérgica é, é a galera pode esperar bastante energia, porque a gente vai, como se pularando, para aquecer bastante a noite é mesmo? Que legal, coisa boa não, e é bacana porque vocês mostram não só um pouco do trabalho que vocês já fazem, autoral, digamos assim mas também com clássicos do Rock'n'Roll que são conhecidos, que a galera já curte, já tem uma afinidade assim, né, e aí mesclam essas duas coisas é, essa é a ideia, a gente tem alguns sons próprios que a gente está produzindo isso é importante, a gente prioriza o som autoral da cidade, se é bom então essa que é a ideia, a gente tocava clássicos, né, que a galera curte de Rock e no meio jogando aquelas autorais que a gente vem produzindo para tentar alguma visualização, né, para ver como é que a galera, se a galera curte, se a galera aceita, como é que vai ser a redução sim, ainda mais tem um clássico aqui rolando, né, entendeu? já fala do grande Cure Dance, né? vai rolar Cure Dance vocês tocam também o Cure Dance, essa rock setentista, assim? é, acho que é uma das maiores influências do cara, né, 70, alguma coisa dos 90 também, na real uma mistura de tudo um pouco de todas as épocas, então é, é, a gente bota uma mistura de tudo e acho que tanto nos covers quanto no autoral, a gente tá, que nem o Yuri tinha falado, a gente tá produzindo o nosso primeiro material autoral é, inclusive o nosso brother Lucas Roma que tá produzindo também, né, sabe pela parte técnica e o cara que tem a visão além isso e eu acho que é isso aí, né, cara, a gente mistura bastante essas influências desde os anos 60 até algumas coisas mais atuais, final dos anos 90 também um pouco é, influência da gente, né, a gente vai sempre pra esse lado do rock, né, de algumas décadas atrás, eu não posso dizer sim e é isso aí, a gente tá se preparando pra fazer uma noite quente, é, é isso aí é, já fazem o convite lá pros nossos internautas já ficarem atentos aí é, Clown, entra lá no Facebook e vai achar, é bem fácil facebook.com.br bandaclown, c-l-o-w-n, tem ou bata clown direto ali na pesquisa que é a primeira coisa a aparecer é, Facebook, Instagram também, bandaclown, e lá dá pra acompanhar pelas redes sociais, dá pra acompanhar, é, futura agenda, vídeos que a gente vai postando lá, teaser, é, foto de ensaio sim, sim pedaço de gravação, enfim, tudo que a gente vai produzindo, a gente vai lançando lá no, tanto na nossa página, quanto no evento também mas pela página a gente consegue encontrar todas as mídias sociais lá e acompanhar a gente sim, e vocês quando tiverem a oportunidade de participarem do nosso espaço do Quindim Cultural lá na Rádio Com, que já é mais um canal que se abriu pra nós é, toda terça-feira já tá aí, já agendado pra vocês quando tiverem disponibilidade naquele horário das quatro e meia às cinco, já participarem estarão lá, com certeza é, pra poder fazer essa divulgação, até quando nós entrevistamos sábado passado a banda Riverside, a gente tava justamente ressaltando isso a importância de, de órgãos da imprensa como o nosso, pra poder divulgar as bandas da cidade, né, que fazem trabalho autoral principalmente que é o que a gente vê que não tem tantos que fazem, né, que tem, mas às vezes não é não, não tem tanta divulgação essa, 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 essa união aí é fundamental, né, é de grande importância pros músicos pra poder aparecer pra poder, às vezes, ter visibilidade até de quem não curte, mas não conhece, ou às vezes, né, até, às vezes, até se queixa que não tem isso, não tem aquilo mas, né, às vezes é porque não tem a visibilidade que de repente merece, ou, né, o movimento tal merece, mas eu acho que tá legal isso aí, tu tá fazendo tá legal o teu programa, eu acho que vai, vai ser, vai ajudar muito, muito músico aí, acho que tem muita coisa pra crescer é isso aí, é isso aí, Fábio, é isso aí, valeu, dia 29, essa sexta-feira, no Sherlock, todo mundo aí, às 22 é isso aí, tá feito o convite, então, guris é isso aí, chega mais que é isso aí, falou, gurizada, agora são mesmo, que sexta-feira a gente faz questão de tá aí pra fazer aquela matéria, fazer aquela divulgação é isso aí, certamente, então, tá certo, então feito o convite, então, pessoal, forte abraço e até mais, então é isso aí